Olha aí, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. E nessa época de festa junina, muitos pais ficam receosos de não encontrar um look para os pequenos e até para eles mesmos, né gente? Mas aí Sabrina Barbosa preparou uma reportagem fantástica, mostrando dicas para as roupas de São João. E a gente vai ver a partir de agora. Solta aí, vai! Rafaela escolheu a fantasia de Rainha do Milho. Com apenas dois aninhos, a garotinha já está pronta para dançar quadrilha junina na escolinha. Quem também já escolheu a roupa foi Dona Marinete, que toda colorida, disse que para dançar quadrilha, quanto mais enfeite, melhor. Fiquei apaixonada. Linda, maravilhosa, muito colorida, é importante a gente dançar. Logo no São João, que é alegria, com a roupa colorida, essa roupa é riquíssima, muito linda. E aqui a gente tem muita qualidade, uma boa qualidade de roupa e diversidade. Para quem está ainda programando como escolher a melhor fantasia para dançar a quadrilha, qual a dica que a senhora dá? Muito colorido, né? Colorido. Quanto mais colorido, enfeites, olha quanta coisa linda. Quanto mais bonito, a gente fica bonita e anima todo mundo, né? Aqui na loja Caçadores de Fantasia, tudo já está preparado para começar o aluguel de roupas para quadrilhas e festas juninas. A gente se prepara, na verdade, até antes desse mês, né? Que é o mês do nosso São João. A gente vem, faz uma preparação, recolhe todos os vestidos que ficam no nosso ateliê durante todo o ano. A gente vai cuidando deles, fazendo toda a higienização. E aí, pouco a pouco, a gente vai repondo o nosso estoque de junino aqui na loja, porque a gente tem outras fantasias durante todo o ano, né? E a gente vai fazendo esse processo pouco a pouco para que quando chegue junho, até mesmo pouco antes, no final de maio, a gente já tem toda a coleção aqui. Para a fantasia junina, o que vale é a criatividade, mas as opções são variadas. Tem fantasia de Maria Bonita, Lampião, Cowboy, Rei do Milho, Rainha do Milho, Camponesa, Matutinha e diversas peças que podem deixar o seu São João ainda mais animado. A gente aqui tem de tudo, tudo que você precisar tem por aqui, viu? Tem desde os mais matutinhos aos mais elaborados, mais de quadrilha. Tem desde criancinha de meses até idosos. Então, tem toda a variedade, masculino, feminino. A gente realmente tem uma variedade grande aqui para atender o nosso cliente. Com relação às fantasias que mais saem, o que o pessoal, quando chega aqui, mais escolhe? O que eles ficam assim, priorizando mais e que vocês já colocam ali? Olha, a gente tem que fabricar mais fantasias desse tipo, porque o pessoal gosta bastante. Quais são? Isso, todo ano a gente investe, né? A nossa fabricação é própria e a gente todo ano traz novidade, porque sempre precisa, né? A gente tem aqui, por exemplo, esse Rei do Milho. A gente traz sempre a nossa coleção de Rei e Rainha do Milho com muito carinho. É assim, é a menina dos nossos olhos. É a coleção de Rei e Rainha do Milho, que a gente tem dois exemplos, né? E eles vão, a gente faz todo o processo de higienização que a gente falou antes, a gente faz também para a entrega do cliente, né? Então vai engomado, vai tudo acertadinho, né? A gente tem outros tamanhos também, né? Outras fantasias, assim, mais comuns, né? Da quadrilha, do matuto, como diz. E que a gente pode ter para todo gosto, mais elaborado, assim, né? Com mais detalhes, mais matutinho, tecido mais cru, como esse. A gente tem muita, realmente, variedade por aqui. Agora, falando um pouquinho com o público adulto, que são as quadrilhas que também chamam bastante atenção. A gente já está vendo aí que tem as opções para criança, mas também vamos mostrar um pouquinho dos looks para o pessoal que vai dançar a quadrilha junina adulto. Qual é que você tem aqui para a gente? Isso. A gente, inclusive, assina, né? A coleção de Marília, que ela apresenta no São João. E a gente faz com muito carinho. Ela gosta sempre de roupas mais estilizadas e a gente investe muito nisso também. A gente tem um vestido aqui, né? Que foi feito para ela. Ela usou há alguns anos no São João. E a gente tem a peça aqui disponível para alugar para o público. E também outros estilos. O estilo mais tradicional, né? Com mais saia de armação, mais matutinho. Estilos também mais sequinhos, né? O público masculino também, de coletes, de camisa de chapéus, de lampião, né? Então, a gente tem realmente para todo o gosto. Alexandro escolheu a fantasia de lampião para referenciar o Nordeste. E já está todo empolgado para se apresentar na quadrilha. Fantasia que é muito procurada nessa época, né? Aí o pessoal adora muito esse tipo de fantasia lampião, né? Tradicional, né? A tradição do São João. Aí eu preferi esse tipo de fantasia. Aí combina com o São João, né? Claro. Que é o nordestino, né? Que a gente somos nordestinos. Tem que valorizar o nosso Nordeste, né? A homenagem a lampião também, né? E viva São João. Vamos lá. As festas juninas prometem movimentar e aquecer o comércio de aluguéis de fantasias e trajes típicos. O que traz um sentimento bem positivo para quem trabalha no ramo. Por isso, o estoque está sempre assim. Cheio de novidades e variedades para garantir que o cliente solte a imaginação na hora de escolher a fantasia. Aí, meu gente, a Caçadores de Fantasia, sempre com fantasias lindíssimas, né? Para criança, para adulto, para todos os gostos. Inclusive, todas as minhas roupas do São João, lá do Arrastapé, de domingo, todos os domingos, é da Caçadores de Fantasia. Então, preparem-se para ver o meu próximo look de domingo, tá, gente? Eu fui agora de Marília Bonita, como dizia o cantor lá o assunto. Estava de Marília Bonita, tá, gente? Mas, semana que vem agora, neste próximo domingo, não vou dizer ainda qual vai ser a minha fantasinha, mas me aguardem, viu? Porque eu pedi para elas fazerem algo bem diferente também, bem bonita, tá? Então, olha, gente, vou falar agora desde...